Por onde tu andares, Nascer te encontrarás, Em tudo uma lembrança, Do que ficou pra trás, De um amor, Que era lindo, Que a vida fez morrer, E agora, Só nos resta, Lembrar nada mais, As estrelas que eram nossas, Até nem brilham mais, Nas rosas só espinhos, Ferindo ainda mais, E a cada momento, Sentimos solidão, E os nossos corações, A sofrer, A chorar. Chorando agora estamos, De tudo a nos lembrar, Enquanto nos amamos, Como foi lindo amar, Para nós, A esperança, Parece que morreu, E do amor, Só restou, Para nós, Adeus, Só restou, Adeus, Adeus, Tchau, 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 Tchau,